Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos na Alemanha no circuito de Hockenheim para mais uma etapa do nosso Campeonato Mundial que eu já perdi a conta do número da etapa. Enfim, estamos liderando o campeonato com Sebastian Vettel na segunda posição. Obviamente significa que também estamos liderando o Campeonato de Construtores. Agora, um detalhe bem importante que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte. Tanto na classificação como na corrida teremos chuva forte, ou seja, será uma corrida bem difícil mais ou menos como foi o GP da Alemanha na vida real esse ano. Então, vamos tentar, digamos assim, sobreviver à classificação e à corrida porque tudo pode acontecer, as condições instáveis, pista traiçoeira, os favoritos podem perder ao favoritismo aqueles que são considerados azarões podem aparecer, enfim. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor. Eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Então, vamos lá. Eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Eu vou deixar vocês com a magia. Eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. A gente lidera com 153 pontos contra a 138 do Sebastião Vettel. Campeonato de Construtores, 291 a 226 para a equipe Haas. Vamos torcer para que o Vettel, pelo menos aí no Q2 e no Q3, siga aí mais à frente para poder tentar segurar os carros da Haas. Já a gente vai ter que vir para uma corrida de recuperação. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pólio e Nico Hukenberg está ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos Stroll, Grosje, Lucas Weber e Butler, Gasly, Leclerc, Raikkonen e Sérgio Pérez. Vettel sofreu uma punição no grid. Magnussen, Dardo Sainz e Bottas, Norris, Ricardo, Antônio Giovinazzi e Daniel Kvyat. Dia Gista e Max Verstappen com o pleno grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Vai ser difícil, hein, pessoal? Vocês viram que o Vettel também sofreu punição. Vamos embora aqui tentar pular. Já não conseguimos, cara. Nem na chuva, nem no sol. Não adianta. Olha aí, Kivet já... O Pérez já foi. A gente não pode passar com bandeira, cara. Que vacilo. Pô, a gente ia ganhar pelo menos umas duas posições ali, hein. Vambora. Vambora tentar fazer o nosso melhor aí. Já conseguindo passar o Verstappen. E estranhamente, apesar da chuva estar sendo considerada forte, estamos de pneus intermediários, hein. Vambora ficar esperto aqui. Essa freada do Verstappen é complicada. Olha aí. A gente já consegue botar de lado para cima do Giovinazzi. Bora, Kivet. Bora, bora. Tentar sair traçando bem. Tentando sair. Boa, garoto. Décima sétima posição. E o Pérez voltou, hein. O Pérez está lá em último lá. Longe, mas está lá. Não desistiu, não. Vambora. Tentar fazer uma corrida boa. Vamos ver se o pneu também pode ser isso. Esse pneu intermediário pode ser bom para a gente, né. Não sei. Com aquele pneu de chuva extrema, a gente não conseguiu ir muito longe, não. Segundo a estratégia da equipe é não parar nos boxes. Mesmo que a chuva dê uma diminuída no final da prova, a ideia é ficar com esses pneus até o fim. Vamos tentar aqui descalar esse pelotão. O primeiro aqui que a gente tem na frente é o Kivet. Giovinazzi, Verstappen e Pérez já ficaram para trás. Vocês viram como é que o Hamilton, cara, e o Strollton lá na frente, né. Para vocês verem como é que o jogo sorteia e ele não faz baseado no desempenho, né. Enfim. Vamos torcer que nesse sorteio nosso desempenho melhore em relação à classificação. Olha como é que a gente sai forte aqui para cima do Kivet, que nem a gente fez para o Verstappen. Olha, já é outra corrida para a gente, hein. Pneus intermediários é outra corrida, hein. Vamos embora aqui. O próximo é o Ricardo. O Kivet tenta voltar. A gente fica encaixotado, Ricardo. Pô, vai abrir a porta para o Kivet. Sai, Kivet. Vamos embora. Vamos embora. Vai tracionando melhor. Não fecha não, Ricardo. Não fecha não. Boa, Kivet. Fica aí, meu garoto. Não tem muito para onde ir, né. Não tem para onde ir, né, filhão. Aí tem que tirar o pé. Vamos embora. Para cima do Ricardo. Olha aí. Olha o Ricardo. McLaren já era. McLaren não está bem nas pernas aqui. Décima quinta posição é nossa. De pneu intermediário a gente tem chance, hein, pessoal. E olha o Vettel já está ali, hein. Vettel já está ali. Vamos embora para cima. Até porque... Opa, bandeira amarela. Bandeira amarela. Será que alguém bateu? Será alguém que ele trocou? Olha aí, tem alguém encostando. Tem alguém encostando quem? É o Gasly. Gasly fora da prova. Corrida já muda de figura. Décima quarta posição aqui na terceira volta. PR Gasly abandona. Vamos embora porque a Haas... Os dois carros da... Opa, Virtual Safety Car. Virtual Safety Car. Vou manter positiva, mas eu ia dizer que os dois carros da Haas já estão na zona de pontos. Então, eu e o Vettel precisamos crescer. Virtual Safety Car. Vamos embora. Fim do Virtual Safety Car. Vamos embora. Beleza. Voltamos. Na bandeira verde. Próximo aqui é o Magnussen. Vamos pra cima. Já colamos no Magnussen. E o Magnussen também tá colado no Norris. Significa que a gente já tá brigando pela 12ª posição. Olha aí. Sabe o que é mais estranho, cara? É que eu pesquisei na internet um acerto pra chuva aqui em Hockenheim. Quando eu vi que ia chover na Clássica saiu na corrida, eu falei... Bom, é melhor a gente tá com o carro voltado pra chuva. Eu achei que a gente ia ter um carro super competitivo na classificação na corrida. Parece que o nosso acerto só serve pra corrida. Pra classificação não foi bom. Mas na corrida nosso carro tá voando, cara. É muito estranho isso. Era pro acerto funcionar nas duas condições, cara. Olha aí. Magnussen indo pra cima do Norris. Ai. Vamos, 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 vamos tentar tracionar. Tentando tracionar aqui. Aqui vai ser difícil. Não vamos arriscar, não. Mas eu queria saber de vocês se alguém já passou por isso. Fazer um acerto de chuva e o carro reagir bem ou na classificação e não na corrida, ou não na classificação e sim na corrida. Ou quando vocês fazem, reage bem nos dois. Enfim. Deixa aí pra mim nos comentários porque é estranho. É muito estranho. Eu usei lá o setup de chuva de Rock'n'Hive do site F1 Car Setup. Tem lá todos os F1 da Codemasters. E aí é só você procurar o jogo que você quer, o ano, a pista e a condição. Você, como olhada, usei o... Eu tô usando o acerto de chuva de Rock'n'Hive de lá. E na classificação não funcionou. Mas na corrida tá muito bem, cara. Olha aí, o Magnus já passou o Norris. A gente não pode perder tempo. Vambora que a gente já tá na volta de número 5. Vambora, pra cima do Norris, hein. A gente não pode ficar preso aqui. Vou tentar agora vir pra cima dele aqui antes do Herpin. Tentar sair tracionando bem. Dozão no acelerador. Conseguimos. Sai muito forte aqui pra cima do Norinho. Pra ganhar essa décima terceira posição. O problema é que ele vem tracionando forte. Abre o Norinho, abre o Norinho, abre o Norinho. Abre o Norinho, senão a gente vai ficar preso no Magnus. Vamos tentar fazer aqui o jogo aqui. Dar um X aqui. Foi um X meio Mandrake. Mas vamos sair tracionando melhor que o Norinho. Pra assumir a décima terceira posição, Norinho. Aprende essa, garotão. Décima terceira posição pra gente. O próximo é o Magnus. Me parece que... Ui, excedemos, excedemos. Agora excedimos. Me parece que o Bottas tá ali na frente com o Williams. Décima primeiro. E o décima me parece ser o Vettel, hein. Me parece ser o Vettel ali olhando de longe. Então, vambora. Chegar no Vettel pra tentar chegar pelo menos em um carro da rasa, hein. Vambora pegando o vaca do Magnus aqui, hein. Será que a gente consegue chegar lá pro Herpin? Tá longe, hein. Tá longe. Vamos tentar arriscar, hein. Não vamos arriscar, não. Falei, mas não fui, não. Porque eu tenho medo de bater asa. Quebrar, segura essa traseira. Caraca, gostaram do Drift, hein. Só não é bom pra corrida, mas foi bonito. Colamos no Magnus, hein. Colamos no Magnus, hein. O problema é que aqui nessa curvão é difícil. Mas vamos tentar lá no Herpin, hein. Ou antes do Herpin. A gente precisa contornar bem essa curva. É aqui. É aqui a chave. Saímos forte. Saímos forte. Pra cima do Magnus. Não vai ter jeito, garotão. Agora vai ficar difícil pra você. Vamos pegando o vácuo dele aqui. Ele vai tentando fechar a porta, Magnus. Sempre jogando duro. Preferência nossa, Magui. Segura, garoto. Olha o Leclerc ali. Leclerc é o nono, hein. É bom porque o Leclerc não tá muito bem. Pensei que o Leclerc estaria mais à frente na classificação. Vambora. O próximo aqui é o Bottas. Bottas décimo primeiro. Veteu décimo. Ah, o Leclerc passou o Sanz. Agora é o oitavo. Mas vambora, pessoal. Vambora. Vambora. Vambora que a corrida tá ficando boa pra gente. Sétima volta. Já tem dez rotas pro fim, hein. Colamos no Bottas. Colamos no Bottas. Bottas vai tentando dar o lado de fora pra gente. Pô, Bottas ficou no meio da pista, hein. Aí não, né, Bottas. Mas vambora. Aqui a gente sai colado. Sai forte. Pra cima dele. Pra Vitor lá, décima primeira posição. Vambora que a gente não pode perder tempo nessa corrida. Vambora que ela tá ficando boa pra gente. Próxima posição já é do Vettel. É a posição de zona de pontos. Caraca, o Leclerc já passou o Raikkonen. Já é o sétimo, cara. O Leclerc começou a segurar esse carro. Começou a arrancar a dele, hein. Mais um motivo pra gente acelerar aqui na nossa recuperação. Colamos no Vettel. Raikkonen já vai despencando na classificação. Vambora. Se der, vamos pra cima do Vettel. Não vai embaçar nossa vida não, hein, Vettel. Pelo amor de Deus. E olha só, repara no mapa quem são os dois primeiros, hein. Os dois Mercedes. Se o Rukenberg estiver em primeiro, é a chance de sobrevida dele no campeonato, hein. O Rukenberg já tava despencando na classificação. Pode vir aí pra uma vitória inesperada. Ou mesmo que o Grosjean esteja em primeiro, que eu não acredito, ele em segundo também tá somando mais pontos. Vambora. Pra cima do Vettel. A gente não pode perder tempo. Leclerc é o sétimo. A gente é décimo primeiro. Entre eu e o Leclerc tem Vettel, Raikkonen e Sanz. Vambora. Sai do forte pra cima do Vettel. Segura, garoto. Aqui não é bom a gente arriscar não, hein. Senão a gente pode tomar bomba. Bora com calma. Próximo aqui. Rukenberg faz a volta mais rápida. E ele é o primeiro, hein. E o Rukenberg tá liderando a corrida. Rukenberg vem pra vitória em casa. Bora pra cima do Vettel. Nossa preocupação aqui é entrar na zona de pontos agora. Vamos contornar bem essa curva. Sai forte. A próxima curva também é importante. Vettel dispõe do mesmo equipamento que a gente, o que pode dificultar. Só que ele não vai pra cima do Raikkonen, então a gente precisa tomar uma decisão. Como agora. Como agora. Sai muito mais lançado. Mais forte que o Vettel. Vambora pra cima. Acho que eu tirei pro lado errado. Acho que eu tirei pro lado errado. Vettel também vai abrindo um pouco. Vamos espremer um pouquinho. Peraí, Vettel. Peraí, Vettel. Só pra não ficar preso aqui no Raikkonen. Sanduíche. Raikkonen fica. Vamos no meio. Aqui, peraí, Raikkonen. Peraí, Vettel. Olha aí. Peraí, Raikkonen. Caraca, a gente consegue. Vambora, Vettel. Vem na carona também. Ultrapassagem do Bó. Sensacional. Eu fiquei travado ali, hein. Eu ali não passava nem agulha. Porque eu fiquei com medo de tomar porrada. Mas passamos o Raikkonen. As duas Ferraras passam o Raikkonen ao mesmo tempo. Temos agora aqui o Sainz e o Hamilton. Cara, o Leclerc. Caraca, eu passo. O Leclerc some. Impressionante. Vambora. Sainz tá colado no Hamilton também, hein. Vambora, vambora. Sai do forte aqui. Ultrapassa. Que isso, gente. Que isso. A galera tá morta na pista. Vambora. Próximo já é o Leclerc. O Leclerc tá 2.6 na nossa frente. Vamos acelerar contra o Lavem, Vettel, hein. Lá vem o Vettel também, hein. Vambora, Veltinho. Vambora, garoto. O Vettel já vem ali pra brigar ali na nona posição com o Hamilton pela oitava. Vambora. 2.2, cara. Nosso carro tá voando nessas condições. Nosso acerto de pista molhada. E o Vettel já é o oitavo. O Vettel já é o oitavo. O carro voa nas condições. A Ferrari vai crescendo na prova. Tem aí Leclerc, tem Stroll e me parece que também o Lucas Weber, hein. Vamos ficar de olho. Chegamos no Leclerc. Volta anterior a gente fez a volta mais rápida na prova. O Weber já é o segundo, já passou o Grosjean. Vambora pra cima do Leclerc. Vambora, garoto. Pegando o vácuo. O Stroll aqui serve de vácuo, Stroll. Serve de vácuo, Stroll. Serve de vácuo. Boa, garoto. Vambora. Vambora aqui nessa curva no contorno pra cima do Stroll por fora. Vambora, garoto. Vambora, garoto. Boa, garoto. Linda manobra. Volta mais rápido na corrida. É nossa de novo. 22.4. Colamos no Butler. Vambora que dá pra brigar pra esse segundo lugar. Que corrida é essa, meus amigos? Lembra a corrida do Vettel no GP... Aqui da Alemanha, nessa temporada de 2019. Vambora. Pra cima do Butler. Não vai ter jeito, né, garoto? Não vai ter jeito. Nosso carro tá voando nessas condições. Olha, eu recomendo. Vai lá dar uma olhada no f1carsetap.com. O acerto de chuva pra Hockenheim de chuva. Segura, Butler. Vamos tentar inverter aqui. Garoto, linda manobra. Lindo. Agora é só sair, acelerar com tudo. A gente precisa agora correr pra cima do Grosjean, hein? Faltam aí três voltas e meia. O Weber fez a volta mais rápida. A gente foi lá embaixo o tempo dele, garotão. Aqui não, Lucas Weber. Aqui não, filhão. Volta mais rápida de novo é nossa. Precisamos chegar. A gente tá 1.7 do Grosjean. O problema é que o Lucas Weber já tá abrindo, cara. Mesmo que a gente chegue no Grosjean, acho que a gente não vai ter tempo pra chegar no Lucas Weber, que tá muito rápido. Tanto que a gente tava alternando volta mais rápida na corrida. Então, teoricamente, eu e o Weber somos os carros mais rápidos na pista. Já que eu tenho que economizar combustível aqui também, não dá pra andar com tudo. Vambora. Mas eu preciso chegar no Grosjean. Preciso se alugar no pódio. Vambora. Vambora. Não dificulta a minha vida não, Grosjean. Vambora, garoto. Aqui no estádio eu vou salvar combustível. Nove décimos. Vai ser na última volta que a gente vai ter chance de tentar alguma coisa pra cima do Grosjean. Vamos ficar de olho aqui. Vambora, garotão. Segura. Vambora. Vambora pra Rica de novo. Torcer pra que a gente consiga passar ele logo. Colamos no Grosjean. A gente faz a volta mais rápida de novo da corrida. Última volta do GP da Alemanha. Três décimos atrás do Grosjean. Nosso combustível está acabando. A gente largou em décimo nono. Está vindo pra brigar pelo pódio. Vitória do Hulkenberg. Pelo menos até o momento. E a gente sai próximo pra cima do Grosjean. Vambora, Grosjean. Não dificulta a minha vida. Vambora, garoto. Vambora, garoto. Peraí, Grosjean. Peraí, Grosjean. Vai ser no hairpin. Vai ser no hairpin. Vamos tentar aquela manobra do X. Contornando aqui. Tracionando melhor. Vambora. Vambora. Vambora, garoto. Vambora, que eu preciso economizar combustível agora. Senão eu não chego. Pô, garotão. Economiza. Economiza. Não vai tentar nenhuma loucura, Grosjean. Não tenta nenhuma loucura, Grosjean. Vamos economizar tudo agora. Vambora. O Grosjean fica. E a gente assume a terceira posição. Que corrida é essa, meus amigos? Que corrida foi essa? O Weber em segundo. A gente em terceiro. O Weber faz 18. A gente faz 15. Com um ponto da volta mais rápida, 16. Ou seja, o Weber tira dois pontos da gente só. Com essa vitória do Huckenberg. Que chegou agora confirmada. O Weber tirou minha volta mais rápida. Na última volta, cara. Caraca, esse Weber é... Olha que danado. Caraca, o Weber tirou minha volta mais rápida. Na última volta, cara. Impressionante. Impressionante. Alemanha fazendo dobradinha aí no GP da Alemanha, né? O Huckenberg e o Lukas Weber, dois alemães. A gente na terceira posição. Tá bom. Vamos ver como é que ficou o campeonato. Porque a posição do Leclerc e do Vettel são importantes pra ver como é que vai ficar, hein? Vambora. Olha aí. Ué, o Weber não tá com... Por que que não tá roxinho aqui pro Weber? Olha que estranho, cara. Não era pra tá? Ele não ganhou o ponto, não. Olha lá. 18 ao invés de 19. Ah, alguém passou depois mais rápido. Vamos ver. Um 21, 8 dele. Aqui. Olha aqui quem fez a volta mais rápida no finalzinho. Valeu, Sérgio Pérez! O 21,6 tirou a volta mais rápida do Lucas Weber. E como o Pérez não tava lá, nas 10 primeiras posições, ele vai lá e tira o ponto. Boa, garoto! Vamos ver aqui. Leclerc em sexto, Vettel em sétimo. Ou seja, valeu o resultado que tinha tudo pra ser horrível. Foi muito bom. Olha aí. A gente agora abre 24 pontos de vantagem pro Vettel. 168 a 144. O Weber tá chegando. O Hockenberg com essa vitória deu-lhe de novo uma subida. O Leclerc e o Gasly dão uma caída. Campeonato de Construtores. A Haas tira aí... Fica 60 pontos. Eles estavam aqui a 65, né? Se eu não me engano. Tira acho que 5 pontos se foi isso. Mercedes também dá um salto. Mas, olha, tinha tudo pra ser uma corrida de prejuízo. Acabamos saindo no lucro total. Bom, pessoal. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Ele é muito importante pro crescimento do canal. Não sai do vídeo sem deixar o like. Se inscreve também aqui no canal do Velocidade Alta. Porque essa é a forma que você tem de ajudar o Velocidade Alta a crescer e a conquistar coisas melhores pra trazer o melhor conteúdo para você. A sua inscrição faz diferença. Não negligencie essa ajuda. E, claro, ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Quinta-feira tem GP da Hungria. Pista difícil, mas a maré é boa pra gente nessas últimas três corridas. Então, vambora lá pra lá, cheio de confiança. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri